Oi galera, aqui é mais novelinhas e animais E eu tô aqui com a Jade Bom galera, eu tenho uma péssima notícia pra vocês O Nino, ele fugiu Ele fugiu galera Então, eu só tô com o Jade aqui Então, como eu disse no próximo vídeo Eu ia gravar um vídeo soltando eles, né? Pronto Então, dessa vez eu só vou soltar a Jade Já que ela é a única que tá aqui Então, eu vou tá abrindo aqui, ó E pegando o Nino Vocês vão entender como eu vou fazer Aí eu vou colocar o Nino desse lado Que tava do outro lado que eu tava tentando treinar ela Pronto, eu vou deixar assim Aí agora eu vou esperar ela entrar Então, espera aí galera Pronto galera, ela já entrou Então, eu vou tá pegando aqui o Nino Então, eu vou fazer assim Eu vou pegar o Nino E eu vou soltar ela Mas eu não vou soltar ela dentro de casa Eu vou soltar ela no quintal Aí vocês devem estar se perguntando Mas ela pode voar, ela pode fugir Eu sei, mas eu cortei as asinhas dela Então, vamos soltar ela lá no quintal E agora eu posso soltar ela no quintal Em vez de dentro de casa Quando eu fui cortar a Jada A Jada nem reclamou Ela deixou, né Ela deixou, não reclamou Até que foi fácil Então Vamos lá Vou deixar aqui Vou pegar um pauzinho aqui, ó Pra colocar ela Aí eu vou esperar ela sair aqui Pronto galera Soltei ela aqui Ela tá aqui no pauzinho E agora a gente vai dar um passeio Né Jade? Oh, que menina bonita Então vamos dar um passeio aqui A gente vai dar um passeio só por essa parte Aqui do meu quintal Aqui era aquele lugar do Do Vale Selvagem Que a Shakira tava fugindo dos leões Só que aqui o pessoal capinou E agora tá bom, né Então agora eu fiquei bem triste Quando o Nino fugiu Jade também ficou Ela ficou chamando ele Só que ele fugiu pra muito longe Eu acho que ele não vai voltar Se ele voltar Vai ser muita sorte, hein Aí galera Eu Jade gosta de ficar explorando Esses matinhos Então vamos ver se ela vai Ela não quer não, menina Não quer não Não quer não, hein Tá bom É, então É esse galera Meu vídeo Soltando o Jade no quintal E Jade gostou, né Gostou de ser soltado no quintal Ela não quer sair do pão Mas tudo Vem cá, Jade Aí, gente Ela não consegue voar alto Vem cá, menina Eita Não vai pra cá Não Sai daí Sai daí Pronto Subi aqui Então eu vou colocá-la no Nino de novo Pra gente ir pra outro lugar Entra aí Pronto Vou levar esse pauzinho aqui Pra colocar em cima Tô galera Vou dar um pauzinho aqui Pra levar ela pro próximo lugar É aqui Aqui é o lugarzinho preferido dela Ela gosta muito de ficar aqui Então Eu vou esperar ela sair do Nino de novo E já volto Pronto, galera Ela saiu aqui Tá aqui no Ninozinho dela Sobe aqui no pau Vem, menina Sobe, menininha Eu não sei se ela quer Acho que ela quer entrar no Nino de novo Vem cá, menina Muito bem Então galera Esse foi o vídeo super especial Soltando a Jade no quintal E espero que vocês tenham gostado Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.